Os criminosos sempre acham um jeito de tentar enganar a polícia e na maioria das vezes sempre se dão mal. Pois é, no município de Iranduba, um jovem de 22 anos foi preso em flagrante com cocaína escondida no caneco! Isso mesmo! Oi? Olha o braço dele, olha a arte! Olha! Sou maconheiro, sou maconheiro, sou maconheiro, sou maconheiro, eu queimo, eu queimo, eu queimo! Ele fumando maconha, que lindo! O pai deve estar muito orgulhoso com as tatuagens dessas, né? A mãe, a namorada, as meninas piram, as mina pira! As mina pira! Eita! Ele botou a maconha no radiador! Dentro do caneco! Foi uma quantia pequena, quer ver? Maiara Rocha, conta! Eita! Já é acostumado! Ei! É acostumado! E o bom que com essa tatuagem aí, vai ser fácil dele arrumar um emprego depois, não vai? Vai ajudar muito no currículo dele! Atenção, empresários! Quando esse rapaz chegar aí, não abre nem a sua porta! Não deixa ele passar na calçada, não! É maconheiro, traficante de quinta categoria! Vagabundo! Ele escondeu no caneco a maconha! Ei! Imagina o cliente dele, né? Essa maconha tá mofada, tá estragada! O viciado, rapaz, que maconha fede, fedor de cocô, né? Maconha com cocô! Deve ser, né? A maconha já fede por natureza! Agora imagina ela com cocô! Aí o cara, esse é o sabor bosta, é um lançamento que a gente tá no Brasil, né? No Amazonas, sabor bosta, ué? Quem é que gosta? Vamos falar de coisa boa? Boa!